Training Topics, muito obrigado. Querida também é a nossa Baianinha. Exatamente. A Baianinha tá parando o Brasil. E hoje nós vamos conhecer de onde veio a Baiana. Pode rodar, por favor. Vamos assistir a história da Baianinha. Desde 17 de agosto de 2014, o Pânico na Band recheou ainda mais seu time de mulheres com Mariana Gonzalez. A Baianinha de 20 anos de idade. Mas quem de fato é Mariana, a Baianinha? Quem é sua família? O que teve de deixar para trás? O Pânico na Band fez uma busca minuciosa em sua vida. E além disso, daqui a pouco, você vai ver a recepção de Mariana em Salvador após duas semanas como Pânico. Largo 2 de julho. Salvador, Bahia. Pareda por Sônia Decanio e fecundada por Carlos Alfredo. Mariana Gonzalez cresceu nas redondezas da capital baiana. Vivia numa casa simples, com o pai, a mãe. Apesar da falta de grana, teve tudo o que precisava e uma vida pra cá. Curtia brincar de bonecas. Sonhava em ser médica. Só que mal podia crer no biquíni que a vida te reservava. O tempo passou, Mariana cresceu e sua beleza se destacava a cada dia. Ao invés de pacientes e jalecos, conquistou admiradores com um justo colar, que quase lhe renderam o título de Miss Bahia 2013. No Miss Bahia, não cheguei no top 15, não cheguei a participar direito, mas tudo é novidade e experiência boa, na verdade. Mariana não foi eleita mais linda. Mas quem disse que o destino não iria gargalhar para a moça mais tarde? Ao contrário do que julgam, se dedicou ao vestibular. Foi aprovada numa das faculdades mais conceituadas da Bahia, em Educação Física. Nem preciso falar que seu corpo nessa época já era de primeiríssima qualidade e a dedicação na academia só aumentava. Entre fotos e ensaios, a baiana começou a ganhar espaço. Mas e quando rolou a proposta para virar Panicat? Hã? Dia 21 de março de 2014, aeroporto de Salvador. Eu estava fazendo um evento no aeroporto e aí tinha um maquiador e carioca, que é um do elenco, né? E aí ele olhou para mim e falou... Qual é, compadre? Olha essa mina. Essa mina tem que ser Panicat. Vou fazer um teste. Dizia o tarado Mar. É muita bunda, dizia o maquiador ao lado. Sem perder tempo, foram conversar com Mariana e fizeram o convite. E aí, você é a nova Panicat? Aí eu falei, sério e tal? Não acreditei muito, sabe? Aí ele foi, pegou de novo o meu contato. Depois de dois dias, me ligaram para a produção. Você pode vir? Você vai vir embora? Ela, sem pensar no que estava por vir, aceitou a proposta. Falei, vou. Aí vim, conheci o pessoal. Ele falou, não, é você. Peguei minhas coisas e vim embora. Fui para lá e estou lá até hoje. Mari Gonzalez, a baianinha era a nova Panicat. Meses após o primeiro contato, chega a hora de ser apresentada ao Brasil. Boa noite! Está começando mais o pânico na banda. E aí voltamos àquilo que todos já sabem. A mina fez um strip no palco e finalmente se juntou às novas colegas de provisão. Mas e agora? Que a fama já faz parte da vida de Mariana. Como seus conterrâneos vão recebê-las no retorno a Salvador? Dia 27 de agosto de 2014. Aeroporto de Guarulhos, João Paulo. Eu estou aqui, o que é que há? Mariana, a baianinha, se prepara para voltar a Salvador depois de meses morando em João Paulo. Mas eu vim de lá... Estou morrendo de saudade dos meus pais. Hoje é a primeira vez, depois que eu virei Panicat, que eu vou ver eles. Vou dormir com eles hoje. Vou abraçar, vou matar a saudade. Parte o Salvador. Tem dorso de seda, tem, tem. Tem brinco de ouro, tem, tem. Corrente de ouro, tem, tem. Tem pano da coxa, tem, tem. Tem bada arquentada, tem, tem. Lucera de ouro, tem, tem. Tem daquele comadão, tem, tem. Estamos indo agora para a Band. Eu vou dar entrevista para o dono da bola, né? E para a rádio. Olá. Oi. Eita, gente, vocês vão falar o que é de futebol. Não sei nada de futebol, não. Me ajuda, hein, viu? Você está atractivo. Vitória. Olá, boa tarde, nós. Boa tarde a todos vocês no ar. Os donos da bola nessa quarta-feira. A ala masculina que acompanhou os donos da bola vai gostar ainda mais. Por favor, Mário, levanta. Olha que linda, que gata, que tira, é a nova boniquete. É baiana, viu? Mário é a nossa convidada aqui hoje. Torcedora do Vitória, viu? Amanhã, minha gente, você tem um encontro marcado com ela no Pelourinho, às 11h30 da manhã. Chega mais cedo, chega às 11h, que é para organizar tudo. A partir das 11h30, eu vou estar no Pelourinho, a gente vai estar com um trio, estou esperando todo mundo lá, eu e a equipe do Pânico, para a gente fazer uma bagunça, uma animação. Então, estou esperando todos vocês de casa, vão lá me ver. Então, pronto, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E a gente tem dois minutinhos para encerrar com ela. Você vai encontrá-la amanhã no Pelourinho. Bora, Mário? Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu. A maravilhosa participação dela, a menina muito bonita, a menina bacana. Linda, linda, você vê que é uma mulher exuberante. O que eu mais gostei nela é que ela cativa, né? Deu show no programa, dançou, chamou intervalo comercial, realmente mexeu com o público da Bahia. Tenho certeza que vai ter um sucesso muito grande daqui para frente. Sorte aí para a Mário. Totalmente desenvolta, se sentiu em casa aqui, já praticamente me ajudou a apresentar o programa. Eu até brinquei com ela, quando eu precisar tirar umas férias, vou pegar ela emprestado aqui para os donos da Bola da Bahia. Arrasou! Agora, vem comigo, que a gente vai lá para a rádio. Acabou entrando? É, certo! Quem assistiu, né, o Pânico da Band no último dia 17 de julho, conheceu a mais nova Paniquete. Muita gente já sabe, outros nem tanto, mas você é paiana. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Foi ótimo. Agora, vocês vão acompanhar uma sessão de fotos minha. Olá, gente! Saudade, meu Deus, estou feliz. Só um pedido para vocês. Obrigada. Tudo bem, Mário? Tudo bem. A Mário é uma pessoa maravilhosa, a gente conheceu ela de antes já. Torcei pelo sucesso dela, sempre achei ela uma pessoa muito linda. É inquilivamente fotogênica, muito fácil de fotografar. Pelo sorriso dela, você já consegue captar o que é essa menina. Ai, tá duro. Pessoal, eu adorei o ensaio de hoje. Foi maravilhoso, divertido. E agora, a hora mais esperada. Foi meus pais, tenho um tempo sem vê-los. Estou morrendo de saudade, quero abraçar e beijar muito ele. Ai, ele, olha. Ai, lindo! Vamos lá, Lani. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem. O que é isso? Ai, minha senhora, tudo bem! Opa, de saudade, meu irmão. Meu irmão, Sandra Cunhada, meus irmãozinhos também, Clarinha e Miguel, e meu sobrinho lindo, Felipe, eles são tudo pra mim. Tipo, tudo que eu faço é por eles, todos os meus objetivos são por eles. Eu não tenho uma meta só pra mim, eu tenho uma meta pra todos eles. Eles são tudo pra mim, e é por isso que eu tô lá em São Paulo, tô rindo de saudade deles, mas tudo é por eles, eles sempre fizeram tudo por mim. E agora é minha vez de fazer por eles. Vocês imaginaram que um dia aconteceu isso na vida da Mariana? Eu vou ser sincero, viu? Eu imaginava. Eu tinha a ideia que ela ia, né, estourar, né? Eu sempre tive essa peste. E aí tá aí, né? E eu acho que ela vai muito longe ainda, muito mais ainda. Eu pensei dela não encarar essa, mas eu fiz tanta reação a Deus, que eu entreguei na mão do Senhor. Que foi para o bem dela, que Deus ia agir na vida dela. Se não fosse, que ela saia. O pessoal do Pânico é... É mil, é mil, é mil. Olá, galera! Hoje é um grande dia. A gente vai passear no trio, fazer a maior mubuca, a maior bagunça aqui em Salvador. A gente tá começando pelo litoral e a gente vai até o Pelourinho, onde eu tenho várias lembranças, várias recordações. E eu vou dividir com vocês. Toda trança, os rataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Avisa lá. Meu Pelourinho, tô chegando, hein? Elevador Lacerda, galera. Vou nos quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Aqui é meu Salvador. Olha que linda essa cidade. Os deuses igualando todo o encanto, toda a trança. Os rataplãs, os tambores gratificam. Tá muito linda. Parabéns, Felipe. É, super. Obrigada. Deixa eu tirar outra. Obrigada, gente. Obrigada, amor. Tá emocionada, gente. Tá desde sete horas da manhã. Você falou que eu vim. Eu assisto sexta, assisto domingo. Quero ver você brilhando, linda e maravilhosa. É uma fita maravilhosa. Agora, pra eu te falar uma coisa da você. Eu não quero que você se encha de bomba. Não, não tô com bomba. Eu bem linda e maravilhosa, porque você é gata. Feminina. Meu marido tava linda, tchau pra você. Eu digo, vai dar tchau a ela. Ah, você não tem tchau, mas você fala da senhora, coisa linda dessa. Ai, mamãe, obrigada. Você é linda, gata, gata, gatíssima. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Beijo. Você já me viu na TV? Já, sim. Assiste o Instagram. Gostou? E a apresentação, vocês gostaram? Gostei. E eu apresentando, gostou do programa? Gostei. Estamos aqui no Lago do Pelourinho, até o Michael Jackson, ó. Ele já veio aqui. O que é aquele? Michael Jackson. Como? Michael Jackson. É a mais nova Panicat. Delícia, que legal. Ela chegou em Salvador. Ela é a mais nova Panicat. Essa é a mais nova Panicat. Obrigada. Essas ruas aqui lembram muito minha infância. Eu brincava bastante por aqui quando eu era pequena. Bem-vinda, Panicat Baiana. Obrigada. Ana, coloca, faz três pedidos, viu? Três pedidos? É, primeiro pedido. Sim. Segundo. Sim. Terceiro. Pronto. Deixa eu dar uma lembrancinha pra você. Que lindo. Aqui, ó. Ai, que lindo. O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda, tem, tem. Tem brinco de juros, tem. Que lindo. Que ouro, tem, tem. Tem pão de da mocha, tem, tem. Tem bada, arreinbada, tem. Tem, pulseira de ouro, tem, tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 comada, tem, tem. Sandália enfeitada, tem, tem. Espero que vocês tenham gostado desse lugar lindo. Minha cidade maravilhosa, cheia de belezas. E que vocês conheçam mais e mais. Um beijo. Tchau. Muito futuro ela tem, além de ser linda, realmente, uma menina muito bonita. Ela é simpática e ela mostra que ela tem talento, que é o mais importante. Além disso tudo, você sente o interior da pessoa, né? Quando a pessoa é bonita por dentro também. E isso dá pra perceber muito bem na Mari. A Mari é uma alegria de manhã, de tarde e de noite. Ela veio pra iluminar minha vida. Eu sofri um acidente e ela veio pra, eu acho que, pra me alegrar a vida. Mari, te desejo toda a sorte do mundo. Tô torcendo muito por você. Você é simpática e você é talentosa. Espero que ela tenha muito sucesso e que os baianos vão aproveitar agora pra dar audiência maior ainda. Pra todos do pânico. Mari, sucesso pra você nessa nova jornada. Vou estar colado acompanhando sua carreira. Boa sorte e jogue duro. Sucesso, Mari. Estou aqui com você, irmão. Gente, eu tô muito emocionada, não sei. Pra mim, tá difícil, gente. Desejo o maior sucesso pra você, mais sucesso ainda. E que Deus te proteja. E onde você estiver, com esse grupo de pessoas que você tá trabalhando, sempre respeitando todo mundo, certo? E com os pés no chão, sempre com os pés no chão, a sua vida toda, né? Isso vai ser reconhecido por todos nós e dá alegria, né? Mari, eu desejo de todo o coração que você seja muito feliz. Que você faça tudo aquilo que eu não pude realizar. Realize meus sonhos. Quer ver você feliz. Principalmente junto da sua família, que é a base de tudo. Obrigada, gente. E antes que você reclame, tem um clipe sensual nos lugares preferidos da sua quebrada. É isso aí, Mariana. Agora que você está devidamente apresentada para todo o Brasil, fique esperta e se prepara. As mentes sórdidas desse programa também vão trabalhar ao seu favor. Ou não. O que é que a baiana tem? Viva a Cárden Miranda!